E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo A baixa bola pra cacete, terceiramente, é só na casa e é seu tapete E desde que agora não é escola? Agora pra me explicar Tô tá rimando cheio de lag na sua rima, não é dava pra fazer o pau de ser pisar Se eu tô fazendo assim, não mando uma rimar pro esse animal Você quer que eu a baixa bola? Abaixei a bola, agora eu vou abaixar sua mora A baixa de lag na sua rima, a baixa de lag na sua rima, a baixa de lag na sua rima Não vai me dizer não, não vai me dizer não, não vai me dizer não, não vai me dizer não de rato Ei, ei 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Essa dança dele é puro drama Já tá baixando aproveitar que cê ajoelhou Agacha, mano Ei, 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 ei Ruta suave, é o Johnny invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser mentiroso Mas eu não ajoelhei, eu fiz assim, porra. Geral Rio, esse papo de peneirais tá seu, você leva pra puta que um pariu. O papo é o seguinte refiel, você sabe que nós é o trem. Porém, essas ideias com o médico de homem, porque quem come com o médico de homem acaba dando tão bem. Eu não falei de cunhal, você tá se comprometendo. Aba, te levanta, é o mestre do agachamento. Não desenrola, pula o pé que é errado, pega e rebola. Sabe o que esse mano vacilão? Esse mano só dá papo todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vivo e morto. Só que a diferença foi brincar, meu mano. É que aqui eu tenho papo todo. É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Tá ligado, só que faltou disciplina, só que sou eu que termino, te falo, morto e morto no rima. Essa que é a fita que alguém te falar, essas ideias no tempo que dizia. Cala sua boca com sua rima, pode respeitar quem faz a real poesia. Meu nível é hard. Sabe trocar pra vocês essa tarde. Eu sou tipo o rapar. Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte. Você tá ligado que faz parte de enredo? Pra quem mais eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né, parceiro? Que agora você tá errado. Eu até falo, que falo lá na arte. Mas não vou explicar que agora você tá revoltado. Você ganhou lá na minha quebrada. Ô, meu parceiro bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso, mano, o cante nunca afina. Você quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima. Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém, vai lá em um estadual e participa. Isso, ele cabejou. Você tá ligado. Mano, eu vou matar. Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado. Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar. Aí, sinceramente, mano, eu vou te falar uma fita. Você tá ligado, consigo, no caso, não. Você é um arrombado, não tem nada pra pagar. Se o quesito é freestyle, você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão, mano. Você é um fudido. Acho que você tá me confundindo. Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido. Aí, eu sempre fez sua camarada. Porque pra mim ganha várias batalhas, nunca paguei de bandido na minha quebrada. Só que você esqueceu uma fita. Essa rima tá batida, você sabe, passou batido. Mas não tá ligado que esse cara na batalha agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei foma na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar foma lá na música, eu já espancava esse erro de fudido. Como? Como foi isso? Explica que preço, moleque. Entendi a rima. Sabe que eu não sou um pedibreque. Eles pedem rima e cê é pedibreque. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te bloqueei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano, cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias, mas não tá ligado, não tá ultrapassado. Eu vou te falar uma vida camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí, conta no folhinho. Enquanto eu só continuo, conta no saldo bancário. Palmas e barulho pra essa batalha! Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta. A verdade é que você é um bosta. O desafio eu aceitei, na moral. Desafio agora vai levar o pau. Tem que tabular se você vai ser isso tudo. Que você não vai aguentar no conteúdo. É verdade, o desafio aceitou minha ira. A verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não falo mentira. Irmão, as palavras é uma Glock que atira. Na moral, aqui você não é MC. Não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. É o Brasil. Aê, aê, aê. A, 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 a. Aê. Três, dois, um. Você vai perder pra mim sim, porque só conta mentira. Falou que o verso é uma Glock que atira. É uma Glock que atira e que tem bala no pente. Que é jogada em mãos erradas e mata gente quem não sente. A, 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 a gente que é inocente. Eu pego no verso agora que é inteligente. Isso é rima e não é apelo. Fala muito de pente de armas, não usa o pente do cabelo. Você não se tolada, vai tomar no seu cu. Se você tem que melhorar na Zona Sul. Aê, parceiro, eu tenho essência. Eu só uso meu pente. Pagos me bala na concorrência. Eu vou na Zona Sul, na Zona Este. Eu vim da quebrada e rimo pra peste. Agora você se atrapalha. Na Zona Sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha. A, 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 a... A, 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 o o mar. Vim da que tá contando mentira pra ganhar batalha. O cara que fala de arma e nunca teve o porte. Vai tomar num som com você é vacilão. A gente só canta a vivência. Você que é o Zé Pagão. Eu tenho palmas, mano, eu tenho palmas. Tu nem vai, vem pra cima. Que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou de Java de Jovem, por isso que se rebassa Java de Jovem, que eu sou Jovem, é que já toca o parceiro mais uma marcha Sei que cê é jovem, só ativo e treinove Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo andando Vai supor que é como mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala trezentos Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Meu parceiro, o peito está comigo Suazinho, você não tira ela da tiara Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Que já vai se fud Hare Tá bravo! Só que tô bravo, mano Sabe de você está fudido Você falou do banned Teu pacto na tampa Gaio e toa nenhum rancho comigo Aguent started una A sereira ainda não acabou, você tá muito do arrogante Você tem que entender que você é jovem, quando você chegou Ela já tava aqui antes, ensinando pro seu o que era punch Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, mas se contra mim, você já vai se fudendo A do pente te escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, você tá corrompido Hoje não é sereia, eu tô batando cor de rosa Porque quando chega na minha frente, você tá fudido Tudo bem, eu vou começar Por fim, eu perdi o empobar, eu vou fazer acontecer Já perdi o empobar, eu já perdi vantada Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faroimpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também O parceiro que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu não vai perto porque ganho aprendizado Pede pra ele vir rima, meu parceiro aqui Eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno, eu vi com a seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a rima, você tá com a rima Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprender, não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu valo tudo Na sua mente você fala tudo Calma, meu coração continua Pronta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mente, eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz uma rima falha Por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado, eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Você quer falar de mente Agora mano por isso que você mente Na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade, rima como o coração Bota, pepa, lá de melba Agora no fim Então tô pisando em cada patrão da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Pega no calma, calma, calma Pega no calma, calma, calma Pega no calma, calma, calma